Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash na Tropa Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo insano, galera, do novo modelo de base agora que eu tô usando, né Tropa? Como eu falei pra vocês, eu tava verificando, né galera, depois dessa atualização aí, enfim Depois que teve esse novo mapa, né galera, esse Mondarel de Morro Esse negócio agora de ficar travando luxo, né galera, com fogueirinha, essas coisas Enfim, né Tropa, quem vai te raidar não perde luxo, né Tropa? Então, esse novo modelo de base, galera, é uma base que você pode ficar off, tá bom? As pessoas até vão tentar te raidar, porém não vão achar o seu loot, galera Não vão achar o seu gabinete, tá bom? Lembrando, galera, que essa aqui é uma base pra solo, tá? Como eu jogo solo, então é uma base grandona, galera, é muito grande Essa base, ela tem 10 andares, Tropa, é isso mesmo que você tá ouvindo Essa base tem exatamente 10 andares, tá bom? Lembrando, galera, que pra você que joga solo, né É bom que você usa, né, aquele... O farm automático, né galera, você compra aquele farm automático Como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, né, o vídeo lá de Lash anterior, tá bom? Bom, galera, que consiga você fazer 5 fundações, tá bom? Você coloca uma no meio, que é onde vai ficar o seu loot E as outras fundações em volta, tá bom? Lembrando, galera, que você pode colocar quantas paredes você quiser, tá bom? A base que eu tô usando, galera, é exatamente esse mesmo modelo, tá? Por isso que eu vou trazer pra vocês exatamente o mesmo modelo que eu tô usando Então eu coloco apenas uma fundação no meio E outras 5 fundações em volta dessa uma, tá bom? Lembrando, galera, que a base tem 10 andares, tá bom? Ela fica em média de 112 mil de pedra pra você poder upar, tá bom? Então, galera, se você tiver preguiça, bem, nem adianta tentar Se você tiver preguiça de farmar, né, no caso É bom que você nem tente fazer uma base dessa, galera Porque gasta bastante material, tá bom? Lembrando, galera, que a outra base normal que eu faço Ela gasta aí 98 mil de pedra, né? Então essa aqui gasta 112, não é muita coisa, galera Lembrando que a base é muito alta e muito grande É impossível você raidar ela com bazuca de cima pra baixo, né, trope? No caso, se a galera aí conseguir Você não vai conseguir, galera Cair com ela, né, trope? Descer de ela lá em cima da base A não ser que eu dê um jeitinho também, né, trope? Mas enfim, é aquele negócio, né, trope? Você tem que colocar um rastrador lá em cima também Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o teto da base Vai ser meio que uma base trap também, né, trope? Então o cara quiser pular de planador ou quiser roquetar Não vai ter como, é isso mesmo Bom, galera, a base consiste em 5 andares primeiros Eu sempre tô usando no meu, no caso Não era nem pra mim falar pra vocês isso daqui Mas como eu falo pra vocês, né, galera Tudo eu trago pra vocês independente se eu vou tomar raid ou não Lembrando que eu já ganhei um servidor com esse modelo de bar Tá, galera, como eu falo pra vocês Primeiro eu faço os testes pra depois trazer pra vocês o vídeo Pra ter certeza que vai dar certo, tá bom? Bom, galera, lembrando Essa base já tá em 5 andares, 10 andares, né No quinto andar é onde eu coloco o meu loot, tá? Você pode escolher o lugar que você quiser pra colocar o seu loot, tá, galera? Você é um lugar aleatório ali que você escolhe E também assim como o gabinete, né, trope? Lembrando que quem for usar a fogueirinha Pra saber onde tá o seu gabinete Não vai ter como saber Porque o gabinete vai tá no meio da base Porém, se for colocar a fogueirinha em volta da base Vai dar todas as fogueirinhas na mesma distância Ou seja, o cara vai saber que o gabinete tá no meio Agora, a base tem 10 andares, galera Qual andar que vai estar o seu gabinete, né? Porque a base tem 10 andares Então o cara sabe que o gabinete tá no meio Porém, tem 10 andares no meio Então como que o cara vai saber qual dos 10 andares que tá o seu gabinete, né, trope? Onde tá o seu loot, beleza? Lembrando, galera, como eu falei pra vocês É uma maneira de base que eu tô usando, tá? Eu não fiz área de PVP Se você quiser, você pode fazer uma barreira a mais Pode fazer aí sua área de PVP Mas lembrando, galera A dica muito importante pra vocês Não façam área de PVP perto de onde tá o seu loot No caso, no andar que tá o seu loot, tá? Faz tipo 5 andares pra baixo Faz área de PVP no primeiro andar, no último andar Mas não faz área de PVP no mesmo andar Que tiver o seu loot e o seu gabinete, tá, trope? Porque senão o cara vai sacar na hora, né, trope? Pô, o cara tá com a área de PVP No quinto andar? Então o loot dele tá lá no quinto andar Então, galera, sempre faz área de PVP Tipo no primeiro andar ou no último andar, tá bom? Então não faça área de PVP Ó o Platinose que aqui encheu no saco Lembrando que serve mod, né, tropa? Sempre tem esses Platinose que você não pode começar a construir Que os Platinose já vem pra encher o saco Mas já morreu, tomou aquele famoso Pronto, já estamos aqui, se eu não me engano, no quarto andar, né, galera? Eu vou descer ali embaixo rapidinho Só pra conferir, né, quantos andares tem Lembrando que eu vou colocar Eu tô usando na minha base os 5 andares, tá? No 5º andar eu coloco o meu loot Depois eu faço mais 4 pra cima, né? Mais 5 andares pra cima, beleza? Então fica tanto... Qualquer jeito que o cara for raidar, galera O cara vai raidar É 5... Tem 5 andares pro cara raidar pra baixo E 5 andares pro cara raidar pra cima, tá bom? Mas lembrando, galera, que dependendo do seu vermelho que eu tiver Se tiver muito BR, se tiver fãs Agora que eu mostrei o vídeo pra vocês dessa base Eu vou mudar o loot de lugar, tá? Eu vou colocar ou no 2º andar Ou no 4º andar Ou no penúltimo andar Enfim, galera, tem 10 andares pra você escolher Onde você quer colocar o seu gabinete, tá bom? E o seu loot, né? Lembrando, galera, que é uma base solo, tá? Se você joga em 2, se você joga em squad Coloca mais uma carreira de fundação em volta da base, galera Então você vai colocar aí 3 paredes, né? Então, lembrando, galera, que ela gasta muito pouco material, galera No gabinete, tá? Como eu tenho aquele negócio que eu falei pra vocês Do farm automático, galera Você ganha também 50% de desconto no gabinete, né, troca? Então você coloca ali 20k de ferro no gabinete Coloca 1k de steel Galera, você vai manter sua base com 100, 150 horas Então é muito loot É muito pouco loot, galera Pra você conseguir Pra você manter essa base, tá? Você vai gastar muito loot pra você upar a base, tá? Ó, aqui como vocês podem ver Tem 1, 2, 3, 4, 5 andares Então lá naquele andar agora Eu vou colocar o meu loot, né? Lembrando, galera, que eu sempre mudo de lugar, tá? Se tiver BR inscrito aí no servidor Eu estiver usando esse modelo de base Eu vou mudar o loot de lugar, né? Não vou colocar no quinto andar Então os caras vão começar a roquetar já direto na base, né? Quando der esses negócinhos aqui, galera Ou é... Você fica tentando uma hora que você vai conseguir, tá? Ou então você upa O teto que tá aí embaixo que você vai conseguir, tá bom? Lembrando, galera, que esse modelo de base Você tem que fazer no morro, tá? Você não pode fazer no limpo, tá? Tipo, no baixo Se tiver o morro do lado da sua base O cara vai conseguir fazer uma rampa E vai começar a roquetar no teto da sua base, galera Então você não pode fazer Você tem que fazer essa base no morro, tá bom? No morro mais alto do mapa, onde tiver Tá? Então você escolhe o lugar mais alto do servidor O lugar mais alto do seu mapa Que você estiver jogando aí no seu servidor E você faz a sua base lá, tá bom? Aqui você vai grifar o gabinete, galera Eu vou grifar o gabinete no meu nome No andar, que vai ficar o meu luxo No caso, no quinto andar Pra quem não sabe, pra grifar É só você virar o gabinete ali, ó Aqui você não vai conseguir, tá? Eu tinha feito isso daqui antes Mas eu vou quebrar aqui de novo Poder mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Se eu quebrar aqui de novo, aqui, pronta Você colocou aqui, ó Só se virar de novo o gabinete Pronto, pode trancar de volta Pera aí, deixa eu colocar aqui de volta Pronto Essas fundações aqui, galera Esse telhado que você vai colocar aqui Os rufos Você vai colocar ali virado, tá? Lembra que os rufos é pra frente E esse daqui você vai colocar ali pra trás Por que, tropa? Pra você conseguir colocar Os seus lutes, as suas coisas aqui, tá bom? Beleza, agora aqui também Desse lado aqui, galera Você pode colocar as suas mesas, ó Eu vou explicar pra vocês Como que você faz pra colocar a sua mesa Se você tentar assim Você não vai conseguir, beleza? Você pode quebrar essa rampa aqui, ó Esse ruf E aí, quebrando esse rufo Você consegue simplesmente colocar ela aqui, ó Vou explicar pra vocês Vou colocar as duas mesas aqui E já volto com vocês, tá, tropa? Porque aqui você não vai conseguir Ó, já pediu ferro no gabinete, beleza? Vou colocar as duas aqui E agora eu vou mostrar pra vocês Que você não vai conseguir Colocar de volta o rufo, tá? E como que você vai fazer pra conseguir, ó Olha aqui pra vocês verem, ó Ele fica quebrando, tá vendo? Por quê? Porque tá perto da rampa Aqui é só perto das mesas É só você virar a mesa Vira as duas, tá? Vou quebrar a porta aqui Porque já tá atrapalhando Depois eu coloco de volta Ó Agora aqui, galera É só você pular e colocar de volta Tá vendo? Depois você só desvira de novo As suas mesas Então você consegue colocar ela Nesse quadradinho Só de virar outro aqui Que eu esqueci Aqui, ó Pronto Agora aqui no meio, galera Você pode colocar um baú também, ó O que que eu faço, galera? Eu sempre no meio das duas mesas O que que eu faço? Eu sempre coloco um baú Daqueles grandes, tá? Vou colocar um pequeno aqui Porque eu não tenho a... Eu não tenho material Pra fazer o baú grande Até tem, na verdade Mas eu vou colocar um baúzinho pequeno Mas aqui, galera Você coloca um baú grande, tá? Aqui eu sempre coloco As coisas que eu quero aprender ainda, tá? Então eu coloco o baú aqui no meio Com as formas As coisas que eu quero aprender No caso, uma arma que eu quero aprender A bomba que eu quero aprender Enfim, galera As coisas que eu quero aprender Eu deixo aqui nesse baúzinho, tá bom? Bom, agora eu vou fazer o outro andar de cima Vai fazer mais quatro andares, tá, galera? Aqui lembrando que eu vou fazer um aqui primeiro Mas os outros quatro Você vai fazer tudo igual, tá, galera? Lembrando que você só não vai colocar a porta, tá, troco? Não coloca a porta nos outros andares de cima Por quê? Porque se o cara vir raidar por cima O cara vai raidar pelas portas, né, troco? Então vai ficar bem mais barato pra ele Na parte de baixo você coloca a porta, sim Porém você coloca aqueles rufos lá de madeira, né? E as portas de estilo Quando o cara vem quebrar Aqui eu esqueci de colocar o rufo Mas eu vou quebrar de volta e vou colocar, né? Ó, aqui, galera Lembrando que aqui Nesses outros andares de cima Você não vai colocar a porta, tá? Lembra que aqui tinha uma porta? Aqui você não vai mais colocar a porta Acabou as portas Agora é somente parede, tá bom? Os outros quatro andares de cima Todos eles somente parede, tá? Sem porta Só trancar aqui de volta Você vai repetir isso aqui, galera Nos quatro andares, tá? Lembrando que você vai conseguir fazer dez andares, tá, galera? Por que você não consegue fazer mais? Por causa da altura, tá? É por isso que você tem que fazer lá no morro, tá bom? Então, galera A pessoa que for colocar a rampa do lado Pra poder raidar você com Com bazuca Ou olhar a sua base Ele não vai conseguir olhar Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer a rampa mais alta Do que a sua base A sua base vai ficar no limite máximo Da altura do que você consegue construir Dentro do jogo, tá bom? Então, o cara quiser colocar Fazer uma rampa do lado Pra poder raidar a sua base Ou olhar a sua base Ele não vai conseguir, galera Por causa da altura, tá bom? Vai dar altura pra ele, no caso A sua base tá no topo do morro Então, a sua base vai ficar mais alta Do que qualquer outro No caso, o cara for fazer um jarvão Ou qualquer coisa Uma torre do lado da sua base Vai ficar embaixo do morro, né, galera? Então, vai ficar um pouco mais baixo Do que a sua base De qualquer forma, tá bom? Eu vou terminar a base E vou voltar com vocês, galera Eu vou fazer uma torre em volta Lá da base Do lado Pra vocês verem do que eu tô falando, tá bom? Ó, esse aqui vai dar os dez andares Aqui na parte de cima Vai dar os dez andares A andar ali pra cima Eu não consigo construir e por volta, tá? Não consigo construir mais Ali já dá os dez andares Vou construir isso aqui Vou só repetir o que eu fiz embaixo, tá? Vai colocar o roof aqui As rampas Vai só trancar de volta Pronto Vou só trancar aqui de novo, né? Trampar, né, no caso Opa, me deixei trancado Peraí, vou colocar aqui de novo No do meio aqui, galera Você não precisa colocar nada, tá? Se quiser também você pode colocar Mas pra mim Eu acho que é só pra gastar material mesmo Não tem por que você colocar Aqui você vai só repetir o que você fez embaixo Vai fazer tudo de novo Lembrando, galera Que os tetos você tem que blindar, tá, troco? Não vai colocar Não deixar teto de ferro, troco Pelo amor de Deus Blinda todos os tetos, tá bom? Vou mostrar pra vocês também depois Quanto que é pra upar a base E a quantidade de material que ela gasta Depois de upada, tá bom? Essa aqui, galera Eu vou upar muita parede Como eu vou mostrar pra vocês Vou blindar todas as portas Vou blindar três camadas de parede embaixo Lá nos três primeiros andares Eu vou blindar por fora totalmente, tá bom? Provavelmente eu posso blindar a base inteiramente por fora, galera Pode ser que eu blinda a base inteira, tá bom? Aqui como eu tô no servidor mod, galera Mas eu tenho que fazer de conta Que é no servidor padrão, tá? Pra mim ver quanto que eu vou gastar Aqui, ó Vocês podem ver Não consegue construir mais, tá vendo? Por causa da altura Tá vendo? Você não vai conseguir construir O que você vai fazer? Você vai colocar meia parede aqui, troco Agora eu vou mostrar pra vocês O grande segredinho Olha aqui, ó Vou colocar meia parede nos cantos Pronto Terminou de colocar os cantos Agora aqui no meio Você vai colocar esses meio cantos aqui, galera, ó Esses meio cantos Não, esses cantos, né? Lembrando que é aquele canto novo, né, troca Ele fica um pouquinho mais alto Que vem depois da atualização Ele fica um pouquinho mais alto Que a meia parede, tá bom? Agora eu vou voltar aqui em cima Vou colocar os tetos Tampar tudo Pronto Esse aqui do meio Ele dá um pouquinho de trabalho Então eu vou colocar os outros ali primeiro Depois eu volto tentar colocar ele aqui Pronto Coloquei aqui Agora do meio Pronto Consegui também Beleza, galera Agora aqui em cima Você vai colocar tudo de espinho Olha aqui que tá o grande segredo Tudo de espinho Você vai encher de espinho aqui em cima, galera O máximo de espinho que você conseguir Depois que você colocar o espinho Você vai só tampar aqui Então você vai colocar os tetos Beleza Teto Teto Lembra, galera Da base de espinho que você vai colocar o máximo de espinho que você conseguir também Aqui ele fica pegando os caminhos Então você primeiro coloca o espinho Depois você colocar o aparelho ali, tá? Fica mais Você consegue colocar mais A quantidade de espinho maior Bom, galera Que a base já tá pronta Vocês podem ver que tem 10 andares, tá? Agora a gente vai lá dentro Lembrando que antes de upar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não dá pra upar 9, 10 Pronto 10 andares Então agora a gente vai lá dentro Lembrando, galera Que pra upar a base Você tem que quebrar todas essas rampas aqui Antes de upar, tá bom? Você quebra essa rampa Quebra todas as rampas Você só não vai quebrar a rampa que tá o gabinete Bom, as outras Todas elas você vai quebrar Antes de upar a base Porque, galera Você não pode upar essas rampas Porque se você upar elas O cara vai quebrar a sua porta Que ela gasta menos material Menos bomba Opa, aqui não é pra upar, não Pronto Ela ficou só do gabinete Agora a gente vai upar aqui pra vocês verem E olha só 111.300 de pedra Então ficou mais barato que 112, né? Mas 115 mil, vamos supor, né? Pra você upar pra pedra E 79 É pra você upar pra ferro, galera Pode ser, não compensa, né? Que o servidor mod é upa Mas no servidor padrão você não uparia, né? Agora eu vou blindar todas as portas que tem aqui Já blindei o gabinete Vou blindar as portas até lá embaixo, galera Vou blindar esse roof aqui também Onde vai ficar o loot E vou voltar Vou descer até lá embaixo da base Blindando todas as portas, tá bom? E depois eu vou blindar Em volta da base O máximo de parede que eu puder E vou voltar aqui pra ver Quanto que ele vai Quanto que vai ficar, ó Depois que você upar as portas Você pode colocar de volta As suas rampas aqui, tá bom? Porque o cara vai quebrar a porta, galera Ele vai quebrar automaticamente a rampa, né? Vou fazer aqui, ó Aqui eu fiz dois andares só, galera Mas o certo é você colocar três andares, tá? Agora eu vou fazer a rampa do lado Aqui que eu falei pra vocês, ó Lembra que eu falei que vocês iam fazer a rampa do lado Aqui, ó Como a minha base tá no topo do morro Então eu vou fazer a rampa aqui, galera A rampa vai ficar mais baixa Por que vai ficar mais baixa? Você não consegue construir na altura, galera Do mesmo problema que aconteceu lá na base Vai acontecer com a pessoa Que for fazer a rampa do lado da sua base aqui, tá bom? É por isso que você tem que fazer a sua base No topo do morro, tá? Se você fazer ela embaixo do morro A pessoa vai fazer a rampa no topo do morro Então a rampa da pessoa, do seu inimigo Vai ficar mais alta do que a sua base, tá bom? Ó, aqui você já não consegue construir mais, tá vendo? Deu o limite de altura Pronto, galera Aqui vocês podem ver, ó Não, você não consegue construir mais de volta, tá vendo? Então como é que o cara vai roquetar a sua base, tá? Eu vou subir aqui pra vocês verem, ó Pode ser que você não consegue construir mais Por causa da altura, tá? Deu a altura máxima que dá no jogo, tá, galera? No máximo a altura é 10 andares, tá? Lembrando que a sua base tá no topo Aqui se o cara tiver com a roquet, ó Ele não consegue roquetar o teto primeiro que tá Onde tá lá os seus spins, tá? Então o cara vai fazer O cara vai chegar com ele Ou o cara vai pegar com o planador, tá bom? O que o cara vai fazer Vai subir em cima da rampa Em cima da sua base E quando chegar em cima da sua base Que eu não peguei, né? Mas é bom soltar aqui, tá? O cara vai subir em cima da sua base E olha só Vai morrer nos spins, né? Vai tomar o famoso Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Tchau